Alcancei que Deus mereceu Vivo no Senhor Jesus Sua vida sigo em mim Ele é no mundo minha luz Para ir até o fim Em você, jovem, amor Aleluia, Senhor Meu destruto e meu salvo amor Ó Cordeiro divina Que gozijo paz e amor Aleluia, Senhor Eu estruto em meu Salvador Ó Cordeiro divina Jesus Cristo, meu Senhor Me justificou o bem Pela graça e do Seu amor Ó Cordeiro divina